Carlão, mestre, qual a sua expectativa com a taxa de juros do governo Trump nesse início do próximo ano? Não tem como ter expectativa, porque o Trump tem que ver o que ele vai efetivamente implementar, tá? Porque, assim, as coisas que ele falou, várias delas têm caráter inflacionista, inflacionário, tá? Desculpa pelo erro aí. Têm caráter inflacionário. A questão é que ele é muito populista, de modo que você viu a mudança que ele teve com relação ao aborto lá nos Estados Unidos, certo? Uma virada de 180%, 180 graus. Quando você tem um governo populista que está disposto a tomar decisões inflacionárias, que claramente foi um dos motivos pelo qual ele se elegeu a inflação mais alta durante o governo Biden, não estou dizendo que a responsabilidade foi dele, porque não funcionasse a inflação, mas acabou pegando um pico ali durante o governo Biden. Quando você se elege nessa base e você começa a tomar a decisão inflacionária, se começar a inflacionar e começar a querer subir os juros, eu não duvido nada que ele simplesmente inverta completamente a tomada de decisão para não ver o governo dele com inflação gigantesca. Então, assim, não tem como dizer, porque eu não sei o quanto ele vai levar a cabo o negócio até o final. Você entende? É que nem o governo agora. A galera está assim, ah, não vai ter corte de gasto, não vai ter corte de gasto. Eu não sei se vai ter ou não vai ter, mas eu vejo uma dinâmica de incentivo muito grande para que o governo faça esse corte de gasto. Por quê? Porque ele está brincando com a eleição dele de 2026, certo? Então, assim, é basicamente a mesma coisa. Tem que aguardar, mas a dinâmica não me mostra ele levando a cabo questões inflacionárias a de eterno, se de fato se mostrar inflacionário. Porque aquilo ali vai afetar diretamente, justamente, grande parte do argumento que ele fez para chegar naquela posição. Populista, em geral, tende a se render ao que vai garantir a possibilidade de perpetuar o poder. Tá?